E aí O Marcelo, avança no infré com o Gabriel e a gente... Eu vou ir primeiro, tá o corredor da morte Passa deitado nessa porra aí mano Tá lá ainda Tô marcando o corredor da morte lá atrás Tá avançou, atrás de uma pilastra Com a mira, vocês são melhores Com o MIPO, caralho Boa, 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 relaxa Ah, tava dentro Tava dentro de ligação Passou então, velho Passou a ligação Passou a ligação Tá PC ainda? Não, eu saio do PC Terminei PC Tá reforçado aí, Fly? Não Tá escada metal, eu acho E aí, como é que faz o termite agora? Tem a drone A gente vai ter mais pra cima A IK vai ter que ficar de baixo Não tá, como é que vai ter mais pra? Alguém tem drone pra adronar o noteira? A moreta? Tem Moreta é teu cara, teu cara Tiago que tá adronando Tem mais Fly, 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 Fly É só aí embaixo, IK IK, IK, ele tá olhando câmera IK, vai por baixo Calma, calma, calma Tem câmera PC Cuidado A vácu tava Deixa o cara olhar a câmera, velho Não deu muito certo Caralho, cadê esse cara? Tem o cara puxar a câmera Ah, ele não vai puxar Fuxou? Muito alfado, muito alfado Mio muito Mio muito Drona, bom de novo, Fly Oi? Só o Fly tem drone Drona aonde? Drona aonde? Onde? Tem embaixo Tem embaixo Eu preciso saber o da mureta, se souber o da mureta a gente ganha o jogo. Da mureta tá lá ainda. Tá com a nômade. Tá lá ainda. Será que ele tá deitado se pá? Não deu muito certo. Ficou vindo. Tão embaixo, tão embaixo. Ou tá embaixo. Claro no nômade. Lá por baixo. É um multi embaixo. Pega essa estanda. Pega essa estanda. Olha só o sargento. Aí, aí, sanduíche. Vai pegando a posição do THZ na frente dele. Um belo trabalho do sargento. Vai pegando mais uma. Olha só o trabalho de... Você é um... Vai, jogou muita, mulher. Jogou demais. Jogou demais. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, velho. Vamo, velho. Vamo, velho. Caralho. Caralho.